Vem pra cá, seu Bruno. Vamos até Campo Grande já? Vamos direto para os estúdios da CBN. Ô, rapaz, agora chegou o xerife, hein? Agora chegou o xerife, tá ele aqui na sua tela, o senhor Gerson Vassoff. Bom dia, Gerson. O que é destaque aí em Campo Grande, meu amigo? Bom dia pra vocês, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. O destaque de hoje não é só sobre Campo Grande, mas também sobre Mato Grosso do Sul, viu? Porque o estoque de doses da vacina contra a Covid-19 está zerado no nosso estado e também aqui na capital consequentemente, né? Bom, a Secretaria Estadal de Saúde, então, a SES, ela prevê aí que um novo lote seja disponibilizado pelo Ministério da Saúde e que deve chegar neste final de semana, tá? Após haverá então, após a chegada desse lote, haverá a redistribuição pelos municípios de Mato Grosso do Sul. Essa é a situação que nós temos no momento, viu? A coordenadora, nós temos uma fala aqui da coordenadora, nós conversamos com ela nesta manhã, a coordenadora estadual de imunização, Ana Paula Goldfinger, ela então afirmou que o estado está desabastecido há pelo menos aí 15 dias e que o Ministério da Saúde já fez um novo pedido, tá? Uma nova aquisição de vacinas. Essas vacinas são importadas, então elas também aí têm todo um trâmite pra chegar. Mas só lembrando que o abastecimento de vacinas contra a Covid-19, seja aqui no estado ou nos municípios, ele é de responsabilidade, ele é feito pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, viu? Então, essas novas vacinas que estão vindo do Ministério da Saúde, elas podem chegar, então, esse prazo que eles deram para a Secretaria Estadual de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul é até a próxima segunda-feira, dia 28, viu? E só complementando aqui a informação, a CESAL, que é a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campo Grande, informou que o estoque aqui de Campo Grande também está zerado, então, aguarda também as doses pelo Ministério da Saúde, tá? Inclusive, o site LocalizaSUS do Ministério da Saúde traz a cobertura vacinal por faixa etária aqui em Campo Grande, dos 3 aos 11 anos de idade, e foi atingida a cobertura vacinal de 32,94% do público, com duas doses do imunizante, um total de 37.655 doses aplicadas. Ainda, de acordo com pesquisas nossas aqui, um adulto que já tomou duas doses da vacina, pelo menos duas doses da vacina, já é considerado imunizado. As doses que vêm, elas devem ser aí nos grupos prioritários, os idosos, os jovens de 14 anos e também as crianças e assim nascidos, os assim nascidos com um ano, apenas ali uma dose, ele também já está imunizado. Então, a gente continua agora, Israel, no aguardo dessas novas doses que vão chegar, mas a situação é essa, estoque zerado da vacina contra a Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul.